Esse vídeo é uma carta aberta a Valve. Nos últimos meses, a média de players do CSGO tem caído consideravelmente. Eu mesmo, a cada dia, estou me divertindo menos com o jogo. O motivo? Bem, na real são vários motivos. Falta de atualizações, não temos novidades, hackers em excesso, o jogo agora não é mais de graça, o que por um lado é bom, mas perde público, perde jogadores, visto que todos os outros jogos que também fazem sucesso hoje em dia, a grande maioria estão de graça. Valorant, Fortnite, Cold War Zone, enfim. É inegável que o CS está perdendo a graça, não é só pra mim. A gente consegue ver que de fevereiro pra cá, o número de players só vem caindo cada vez mais. Em junho, a média de jogadores caiu quase 17%. Isso é muito grave. Nessa semana, eu descobri uma maneira que já é antiga, mas que a rapaziada meio que esqueceu de como se divertir com o CSGO. Não joguei competitivo, não joguei mata-mata, não joguei casual. Eu joguei um modo que vai servir de exemplo aí pra vocês, de como o CS ainda pode ser um jogo muito legal. E a Valve poderia ver esse vídeo e tomar como base pra lançar novos modos de jogo que atraem cada vez mais o público. Assim como a Valve, em dezembro, adicionou o modo retake ao game, o que impede dela adicionar novos modos. No vídeo de hoje, vocês estarão vendo eu e mais seis amigos jogando o melhor mapa de esconde-esconde que, na minha opinião, tem na oficina do CSGO. Ele é perfeito em todos os sentidos. O vídeo tá muito divertido, tá muito divertido mesmo. Então, mano, eu peço encarecidamente que você dê uma chance. Assista esse vídeo até o final. Vou deixar o mapa aí na descrição pra vocês baixarem e chamarem seus amigos pra jogar, porque é muito louco, mano. É muito louco. E pra dar um motivo a mais aí pra vocês assistirem esse vídeo até o final, durante o vídeo, três códigos serão revelados. A primeira pessoa que pegar cada código e mandar pra mim na direct do Instagram, tem que me seguir lá também, irá ganhar uma faca. Eu estarei pegando três facas no csgo.net. São três facas simples, porém, quem não quer uma faca, né? Mesmo que seja uma faca simples. Então, assiste o vídeo até o final com atenção. Você vai se divertir. E se você for o primeiro a pegar um dos códigos, manda pra mim lá no Insta, junto com o seu trade link, eu vou te mandar uma faquinha. Safe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, cachorro 1337. Pra quem não é meu canal, eu me chamo Rian. E fiquem aí com talvez o vídeo mais divertido do canal. csgo.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Cara, é bizarro. É isso que eu tô fazendo, é bizarro. Uma AWP Medusa de 10 mil reais e três Butterflies Doppler de 7 mil e 500 reais cada para usuários do cupom DOG do csgo.net nesse mês de agosto. Olha o site para você abrir caixas e reais skins. Utilize o cupom DOG, dá 40% de bônus. E depositando, mano, qualquer quantia, você preenche o formulário e participa do sorteio dessas quatro skins. AWP Medusa e três Butterflies Doppler. Quatro skins pra quatro pessoas diferentes. csgo.net, link do site e do formulário na descrição. E no Insane.gg, utilize o cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito ou para mais depósitos do cupom DOG. E o sorteio pra quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro. São 10 flips Doppler. Então utilize o cupom CACHORROM337 ou cupom DOG. Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário. E também tá na descrição Insane.gg. Pra quem não entende, vamos lá. Basicamente, é um mapa dos Jogos Mortais. Onde tem o sal e o dever do sal é encontrar e matar todos os inocentes. Já vou vazar daqui. Quem é que tá aqui? Tá. Mano, olha o Teddy Quarto que tem. É impossível isso aqui. É impossível isso aqui. Mano, pelo filme a gente tem que pegar alguma chave, véi, que tá aqui no banheiro. Aqui, 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 aqui. Felipe, não vai ter como não, véi. Tô percebendo isso aí. Vai, vai, volta. Tô de seguida, tô de seguida. Xiu. Quem tá ouvindo essa música? Encapou, encapou. Encapou, encapou. Encapou, encapou. Encapou, encapou, encapou. Ô, ô, ele não vai saber que a gente tá aqui, véi. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô com muito medo, eu juro pra você. Sai. Sai. Mano, desafio. Desafio, mano. Sai, sai. Sai, cara. Ah, Paulo, você é burro, mano. Você é maluco, é? Eu quero sair fora, véi. Eu não vou cair nesse buraco, não. Vamos descer, doido? Não. Nossa, na verdade, tem granada, né? Ai, tem granada. Putz, ferrou. Mas também tem. Que isso? Que isso? Não. Não. Ai, meu Deus. Sai, meu Deus. E aí, cadê, cadê, cadê? Só o Kubrick que foi pego até agora? Cê é louco. Sai, pô. Sai, pô. Sai. Mano, cês tão ferrado, véi. Sai, véi. Eu vou sair, pô. Ah, eu vou fazer a boa. Vai sem medo, Perry. Quem foi esse? Quem jogou muito? É o Perry, é o Perry, é o Perry, é o Perry. Foi nóis. Sai, 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 sai. Foi aí que eu morri, seus burros. É porque ele consegue ir, mano. Ai, ai. Que isso? Que isso? Foi aí que eu morri. Foi aí que eu morri. Mano, vamos se mexer aí, galera. Senão vai ficar impossível. É, mano. Não, não é nem isso. É porque aí é algo fácil, véi. A gente tem que sair comigo. O Felipe tá indo solo, mano. Ele é louco, véi. Eita, salseiro! Salseiro! Sai fora, velho. Ai, tá aqui o p***. Você morreu, vai tomar. Aham, aham. Vai tomar muito. Sai! Faca com o filho da p***. Velho, tô ouvindo a p*** do meu ouvido. Filha da p***. O cara não vai ser o pegador, já. Se o Perri não pegar o Felipe em 4 minutos, o Perri é de novo. Tem dessas? Sai! Jogou muito. A porta abre as 9, pai. Não? Aqui, Paulo. Aqui, Paulo. Aqui, Paulo. Dá um p*** aqui. É, pra voltar já. Dá um p*** aí. Acho que eu vou ser muito p***. Ah, eu não p***. É, não, mas relaxa. Aqui a gente já ganhou o jogo. Confia aqui, a gente já ganhou. A visão dá aqui, ó. Tá privilegiado aí? Sai, tu me de p***. Nossa, c***. Ele pelitou a p*** aqui. Nossa, você jogou muito nessa, tá? Dá pra voltar? Dá. Nossa, amém. Tô com medo do South Bay, véi. Dá uma instigada, p***. Esse aqui não sabia de nada. Ai, eu co... Que isso, ó. Nossa senhora. Olha isso, cara vendo o TikTok no meu vídeo. Tão as filhas do Gugu, véi. Tão aqui no mapa. Toma assim, tô entendendo nada. Abre essa porta aqui pra dar uma trollzinha. Sai fora. Vem, a pau que eu vou ver. Esse barulho não me arrepia, eu juro. Calmou, calmou. Tô escutando alguém correndo. Tem alguém correndo vindo aí, Paulo. Você escutou, né? Aqui não. Sai, c***, 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 c***. Vem cá, Paulo, vem cá. Fecha isso daí, vem cá. Que porra é essa, vai dar? Abre a porta aqui, Paulo. Tem coragem. Duvida, Isaia. Ai, caramba, o que que jogou o bagulho? Deu, mano. Calmou, 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 calmou. Espera aí. No chute, no chute, no chute. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. No chute. Ah, tá. Ó. Ai, tem uma chave aqui. Ai, não, mas essa aqui é só pra quando você pega aquele bagulho, entendeu? Ai, tá aberto. Ai, sai, meu Deus. Para, cara. Meu Deus, velho. Eu ia me deixar sozinho, mano. Ai, caramba. Calma, calma. Cadê o Polix? Ah, tá aqui. Vem cá, Polix. Tô bem, eu tô bem. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Esse tem que... Oh, meu Deus. Fudei. Fudei. Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Quer dizer, quer dizer, fechou. Não, não. Você estava tral comigo, eu fiz a bola. Oxi. Ah, muito otário, mano. Ah, poxa, telefone, que que é isso? Começou. Vai, bora, 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 bora. Ai, c******, que que é isso? O Matanajura, eu juro por Deus, mano. Ah, eu fico preso por um tempo, né? Fica, fica. Vai, Felipe, você joga mutado. Ah, vou mutar então, falou. Eu vou sair daqui e ninguém me tira, velho. Yes, 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 eu vi um monte. Ai. Ele, ele tá aqui, ele passou por mim. Ele tá indo aí, ele tá indo aí. Eu sou aqui, rapaziada, ele acabou de passar aqui. O DAAA! Vamos sair daqui, Rian? Não, não, se eu for sair por... Mano, aqui, aqui então, vai. Vaza, 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 vaza. Calma aí, no chulo, no chulo, no chulo, no chulo, no chulo. Que aqui tá um perigo. Oxi. Ele tá próximo. Próximo de mim. Já era. Vamos bazar, vamos bazar. Tá louco, tá louco, tá louco. Eita! Ai! Que isso, mano. Ó, aqui, que isso, que isso, que isso. Não aperta, não aperta nada. Porque, ó, tá ligado? Percebeu? Eu vou dar a câmera aqui, eu vou dar a câmera aqui. Ai, 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 ai. Você é louco? Ah, ele me trollou, eu tenho certeza, mano. Você que quebrou, polex? Vocês que estão quebrando? Mas você, cubra. Não, foi eu não. Abriu. Ria, eu tô indo pra aí, eu acho, Ria. Eu acho que eu vou pra aí. Ria versus polex? Ai, ai, bicho. Sai, bicho. Não, ele não vai vir aqui, ele não vai vir aqui. Você não tá escutando ele, eu tô escutando ele. Eu tô escutando ele. Ele não vai vir aqui. Ai, 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 ai. Filho da puta, mano. Barbudo desgraçado, velho. Ai. Vai. Ó, ó, ó. Sai de fora. Ele vai, mais, velho. E aí E aí Isso Sai fora Aí eu fui o ultimo Eu tiro você agora Jogaram muito Escolher um Paulinho mano E aí Gente A Que é isso E aí Vem cá, salzinho! Vem cá, bebê! Esquece! Esquece! Chegou muito! Eu não sei chegar ainda tão ruim. Ai, ai, ai! Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! Eu juro que ele sabe! Ele sabe! Como eu vou abrir o quê? Pulex, ajuda aqui, vem! Ajuda aqui, Pulex, eu vou tomar muito! Vem pra cá, vem pra cá, Felipe! Felipe, vem pra cá! Eu tô tomando, Pulex, me ajuda, por favor, véi! Hum, perdi! Perdi ou eu tenho que tomar? Ai, eu tenho que ter carga! Ai, eu tomei das costas! Ai, sai! Que isso? Cê é louco! Cê é louco! Ele subiu na escada atrás de um javazeiro, soubeu! Ai, ai, vai espontar eu! Se ferraram! Se ferraram! Ai, ai, ai! Ele viu, mano! Nossa, pior que esses lugares são os piores, mano! Ninguém nunca vai imaginar os simples, tá ligado? Ele não tá indo pra nenhum lugar, só tá andando de outro! Olha o perigo! Nossa, que firmeza, véi! Ele ficou preso ou ele ficou esperando? Ele ficou preso! Sabia, véi! Sabia! Que firmeza, véi! Me de... É possível! Deixa eu ir uma vez pra finalizar! Tô falando ferrado agora! É muito louco, ó, rapaziada! Só que a minha luva ficou bugada! O bagulho tá luva bugada, porque bugou a luva do mano com a minha luva do CS! Cê viu? Mano, esse lugar aqui é diferenciado, né? Então, eu ia ser mais, ó! Ó, ó como eu sou louco, eu vou emijar, eu vou emijar, já volto! Ó, é ele, tá? Tô é louco, não sei nem onde eu tô indo! Eu também não tô dando vontade de sair correndo, né? Morri por causa disso na passada! Rapaziada! 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 Eu esqueci que o Reano tá na cal! Ele passou por mim! Sabe onde você nasce, Spawner? Com aquele... Quando você tá no quarto? É sua! É sua! É sua! É louco! Ó, ele é tão dead que ele tá com a luva equipada! É muito burro! Nossa, velho! É mesmo! Vai ficar uma... Ai, meu Deus! Olha isso! Não vai fugir nem a palma! Ah, não, mano! O cara corre muito, velho! O que é isso? O que é isso? Ah, não! A gente tem que andar no Shoe, rapaziada, pra não dar pista pros meninos! Filha da puta! Dá muito medo dos 10. Meu Deus! Meu Deus! O Xiu, mano. Que bagulho louco, mano. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Se inscreve no canal, galera. Morre, porra! Cadê esse... O cara deve estar na minha base. Esquece! Esquece, cachorrado! Esquece! O pai acha que é o melhor pegador da história, viu? Pariu! Música 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 Música